Barrigudo, eu queria te parabenizar realmente pelo teu trabalho, né? E pelas pessoas que ajudaram e estão ajudando. Você sabe que a gente faz um trabalho social, a Farmapet, junto com todos os parceiros. Então quem puder ajudar mais, será importante. Hoje quem foi que ajudou, Barrigudo? Passa aí pra mim. R$100 do Atacadão das Frutas, R$50 do Subtenente César, R$50 do Aragonei, R$50 do U Compecções, R$50 do Chacal. E R$100 da Atacadão das Frutas, eu falei já. Acho que falou já, tem outros aí, outros R$100. Tu esqueceu, mano. R$50 do Jordani. E? Quem foi o outro? R$50 do Jordani. Rapaz, tu não vai... Peixaria Praiana, R$50 e R$10 do Carlinho da Baviaria. Apurou quanto no total? R$410. R$410. Mas aí é só que uma TV, tu sabe, um interno de mil, quanto quanto é a TV? R$1.070 na Macavir. R$1.070. Um duzento teu tem R$600. Tem R$600. Muita galera de Itapocoppa. Tá faltando só R$500. Tem R$400 aqui com R$200. Do Rosenberg tá R$600. A televisão é R$1.070. Pronto, o dinheiro tá aqui. Tô recebendo o dinheiro aqui do Barrigudo. Só falta o complemento. Quem puder ajudar, né, Barrigudo? Será muito bem-vindo. Amanhã eu vou falar com o Zé Branco. Meu vereador quiser mandar um pix de R$100. Não era o meu vereador, mas eu tô com ele agora. Nil de Teixeira, Nil de Teixeira. E se o teu também quiser doar também? O José Filho. O José Filho. Mais cem. O José Filho. O José Filho tá com dinheiro pra realizar o sonho das crianças na Casa Lá Sagrada Família. Projeto do Rosenberg. Isso aqui é o seguinte. Outra coisa. Tem muito mais pra gente fazer. Além disso aí que nós estamos fazendo só esse benefício, é quem puder fazer a doação de brinquedos, de alimentos. Você pode ir lá da Sagrada Família, fica vizinho ao Hospital São Camilo, né? É. É difícil chegar lá, Barrigudo? É, não. Bem fácil. Chego no hospital, já é o Lá Sagrada Família. O pessoal recebe direitinho lá. Recebe. Todo mundo que trata a gente bem. Tem quantas crianças lá? Mais de trinta. Então, precisando de cadeira, não tem cadeira. O Aragunei me falou que o sofá que tem lá, foi ele que tem a doação. Não tem que eu falar pra ele do sofázinho lá. Já pra lá da Sagrada Família. Junto com todos os amigos aí, vamos realizar cada decisão e vamos trabalhar pra isso. Um grande abraço.